E aí, censuradas? Sabe aqueles filmes de sessão da tarde que você assiste, assim, bem despretensiosamente mesmo e sabe que quando terminar, você não vai estar nem tensa, nem com uma vibe diferente de quando começou? Mas assim, ele é muito gostosinho de assistir? Então é isso. Eu acho que é o tipo de filme ideal pra você ver quando quer, assim, relaxar, ficar de boa, mas também não tá afim de colocar uma comédia e ficar dando risada, sabe? Se você gosta desse tipo de filme, já deixa o seu like e vem comigo conferir as dicas. O primeiro filme se chama Princess Seed e é um romance dramático que lançou no ano passado e trava das relações humanas com muita naturalidade e leveza. Ainda que fala sobre assuntos sérios. Ele não vai ter um super clímax, mas a história e os personagens cativam e conseguem fisgar nossa atenção até o final. A trama acompanha a jornada de Seed, uma garota de 16 anos que, pra escapar da vida com seu pai depressivo, decide aproveitar o verão e viajar pra Chicago, visitar a sua tia, que é uma escritora bem-sucedida. O que ela não imaginava é que, nessa viagem, ela ia se apaixonar por uma garota da vizinhança, a Katie. Mas também tá tudo bem, porque ela vai tratar isso de uma forma super natural. O foco principal da trama é a relação que se desenvolve entre Seed e a sua tia. Seed é aquela atleta super alegre, sabe? Que anseia por uma bolsa de estudos. Já Miranda é o seu oposto. Ela vive uma vida pacata e repetitiva. A romancista nunca se casou e ela vive até hoje na casa em que ele cresceu. Esse contraste e a troca de experiências entre as duas vai transformar aos poucos a realidade delas. O próximo filme se chama Porco Pine Lake e foi sugerido pela inscrita Joy Vick. Ele é canadense e é do estilo Camavage, que é quando o personagem principal, ou a personagem principal, está passando por um momento de amadurecimento, né? Aquele momento da adolescência. E muitas vezes, esse amadurecimento é aquele momento que você tá se descobrindo, explorando a sua sexualidade. Nessa história, duas meninas de 13 anos se conhecem no início de um verão quente e preguiçoso na pequena cidade de Ontário. E logo se tornam melhores amigas. Ou, mais do que isso, elas compartilham segredos pessoais, medos, queixas e desafios. Assim, até o fim do verão, Bea e Katie terão se influenciado de uma forma que mudará o curso das suas vidas. A diretora explora bastante essa vulnerabilidade entre a infância e a vida adulta de uma forma bem leve, autêntica e íntima. Convidando o espectador a imaginar um novo modelo para a primeira história de amor de uma garota. Bom, essas foram as dicas de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para receber os próximos vídeos que eu trago aqui. E se você puder, também me segue no Instagram que está aqui na tela e no meu outro canal, que é o Vic Pequeninha Triste, tá bom? Um beijo e até logo!